Música Vem se o que quiser As festas e cruz Todo momento não quero cometer Os mesmos dias Nem te perder Sempre Para virar jogada Na minha cama Quero meu bolso e minha Mesa fata Que pra minha tropa nunca Falte nada Minha roupa, bitch, o que ela quer Vida, cara Tudo de novo Ela quer sentar Meu pai Vem se eu é de gostoso Doutrinado é Nessa vida Nó tá de passagem Marulando quando posso fazer o que? Escolhar Logar nesse pique Ela quer foder Na suíte Joga o rabo no beijinho do que? Pra tentar viver nesse é o ti Pra tentar de fora Esse é o fim Para virar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha Mesa fata Pra minha tropa Nunca falte nada Nunca falte nada Cadê uma vida cara Uma vida insana Não me chama se não for Pra te dar prazer Te enlouquecer Te enlouquecer Te fuder E se for boa Não me chama se não for Avisa lá que o trem não parou Para virar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa fata Com a minha tropa Nunca falte nada Não pare de o que ela quer Vida, cara Tudo de novo Ela quer sentar no meu par Enchela de gostoso